pensamentos negativos aparecerem, fui no cardiologista há quatro meses, tudo ok. Rogério, que bom se os exames estão ok. Eu sempre falo aqui, gente, quando você está com ansiedade, o seu metabolismo está muito acelerado. Se você pratica uma corrida que exige muito do seu corpo, aumenta a produção de hormônios de estresse. Então você vai ficar mais pilhado, mais pirado mesmo. Evita fazer exercícios pesados agora. Depois você pode fazer com você melhorar, mas agora é uma ioga, uma tachichuan, uma meditação, uma caminhada leve, uma dança. Coisas leves, né? Porque senão você se maltrata, né? Ufa, não é fácil, gente. Tá, e gostaria de voltar a viver o presente porque não estou conseguindo parar de pensar.